Muito obrigado. Uma brevíssima intervenção, depois dos agradecimentos, sobre o tema, a sustentabilidade urbana. E se há questão que penso que nos deve suscitar se a ciência e o conhecimento de modo geral têm limites, é exatamente esta. E este debate, como já foi dito, não apenas ao nível das Nações Unidas, tem-nos obviamente mostrado cada vez mais, e como sabem, desde biólogos a filósofos, têm abordado esta questão dos limites ao conhecimento e nos informado sistematicamente que, de facto, podemos acreditar hoje que não há limites ao conhecimento e à actividade científica, o que impõe limites é a nossa estrutura institucional e a forma como nós nos organizamos. E, portanto, se esta é a questão, como é que podemos olhar com mais ciência para as questões da sustentabilidade urbana que trazem em si, como a própria lista de temas que foi divulgado no Café da Ciência, mostram que vão desde as questões mais técnicas ou tecnocráticas ou tecnológicas às questões sociais, da pobreza, às questões ambientais ou da biodiversidade, para não incluir também, desde já, as questões da saúde. E, portanto, como é que um problema tão vasto e tão complexo pode ser abordado, sabendo que os principais limites para o abordar têm a ver com as suas próprias instituições. E, quando olharmos para o padrão, por exemplo, do contexto urbano português, se compararmos aquilo que se passa hoje, por exemplo, com a implementação das Agostinhas em Torres Vedras ou o sistema de táxis introduzido no Porto, sobretudo com base num projeto de investigação bastante sofisticado, que deu hoje origem até a uma grande, uma empresa, um conjunto de empresas na área da mobilidade urbana. Ou, por exemplo, o que se passa em Vila Real, com soluções muito simples, sobretudo de ligar o campus universitário à cidade através de uma rede simples de mobilidade e de bicicletas, temos que uma panóplia muito diferente de soluções que todas envolveram diferentes contextos institucionais, desde a autarquia aos cidadãos, a cientistas. E, por isso, a questão da sustentabilidade urbana está também interligada, obviamente, à questão da participação pública na interação do conhecimento com a nossa realidade urbana. E penso que isso é que traz deste tema, de facto, algo que é particularmente mobilizador e que nos leva a acreditar que não há limites ao conhecimento e que é verdadeiramente no nosso contexto institucional que temos que trabalhar para poder acreditar que a ciência produz mais sustentabilidade urbana. Obrigado. 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 Obrigado.